A necessidade, como todos sabem, é a mãe de toda criatividade. E o seu Reginaldo juntou a fume com vontade de comer e produziu essa miniatura. Nela está todo o amor, toda a paixão que ele tem pela profissão de caminhoneiro que um dia pensou em exercer. O modelo é de uma carreta Mercedes 113. Cada detalhe é reproduzido para não deixar nenhum componente da original de fora. A minicarreta tem ainda suspensão rebaixada, olha aí, e tanque de combustível com capacidade para 5 litros de gasolina. O motor é de 400, de uma moto de 200 cilindradas que faz ele rodar como se fosse carro grande. Seu Reginaldo, 44 anos, é um apaixonado da profissão. Só não seguiu carreira, porque a família falou mais alto. Até porque o caminhoneiro, ele está sempre requisitado, né? Não tem dia de aniversário da mãe, do pai, do pai, da tia. Então eu já sabia, eu falei, não vou ficar acampado no cantinho, já que eu invento. Eu personalizo os carros deles. Mas a paixão é tanta e implacável que ele passou a trabalhar para caminhoneiros, fazendo lameiras, peças que ficam na parte de trás do veículo e retém a lama, e também reparando para as choques. Falou que é caminhão, um caminhão bonito por aí, muitos deles tem em minha mão. E uma paixão, né? Esse baiano de tão apaixonado faz essa paixão brilhar no escuro. E até luz de LED já instalou na mini carreta. Virou quase um trio elétrico, que diverte os amigos nos encontros do grupo de caminhoneiros. Ele já construiu outras carretas, mas acaba sempre convencido a vender. Só que garante que essa ele não vende, não. Conta aí, como é que é feita a carroceria aí dessa mini carreta? É resto de ônibus, que é de fibra, né? Tem ônibus que não pode rodar mais. Essas pessoas me dão um pedaço de fibra. Vai adaptando, cortando? É, até mesmo pela questão de peso, né? A fibra é muito levinha e não podrece. E o chassi, veio da onde? Chassi é resto de ferro, que as pessoas vão me dando aí de construção. As rodas foram um quadriciclo. Para quê? E esse quadriciclo, eu pude aproveitar as rodas, que é o mais caro. Significa, então, que esse, além de ser um sonho seu, que coloca um caminhão bem pertinho, né? Mesmo que em miniatura, é também um trabalho comunitário. Também, né? Que a gente, quando tem aniversário de algum amigo caminhoneiro, não sei se desse gênero, a gente tá ali. Mas precisa também da comunidade, precisa lá fazer o som também. Vai idoso, ele se arruma no estilo country e leva a mini carreta para dar uma volta. Mas precisa também da comunidade, precisa lá fazer o som também.